A reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade de Bacabá, onde acabou de ocorrer um acidente de trânsito. Esse veículo Corolla acabou colidindo aqui com esse porte. Você confere nas imagens de Assalino Barros. Como sempre, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local é a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT. Olha só a situação que ficou esse veículo aqui, Corolla. Ninguém sabe se a pessoa que estava dirigindo acabou perdendo o controle. O certo é que acabou colidindo com esse porte aqui, e a situação que ficou foi essa. Veículo Corolla, a vítima está sendo socorrida ali por parte dos profissionais do SAMU. Corolla de placa PNA, Juazeiro do Norte, Ceará, placa 7707. Nesse exato momento, a equipe médica do SAMU está aqui no local já desse acidente de trânsito. Nessa noite de sexta-feira, a vítima já está sendo socorrida, já vai ser encaminhada para o pronto-socorro municipal aqui da cidade de Bacabal. A vítima está aí sentindo uma forte dor devido a essa pancada aí. Estava indo para um evento aqui na cidade de Bacabal, no percurso, acabou colidindo de frente aqui com esse porte. Bem próximo aqui a panificadora Aparecida, aqui na Avenida Getúlio Vargas. Tudo isso sendo registrado em primeira mão pelas lentes da sua TV Difusora, Canal 2, afiliada ao SBT. Segundo informações de populares que relataram o ocorrido desse acidente, ele foi desviar de um motoqueiro e acabou perdendo o controle aí do seu veículo e acabou colidindo com esse porte. E nesse exato momento, ele já vai ser encaminhado para o pronto-socorro municipal aqui da cidade de Bacabal. Infelizmente, mais uma vítima de acidente de trânsito aqui na cidade de Bacabal, envolvendo aí dessa vez essa pessoa que acabou colidindo com o porte aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade de Bacabal. E a reportagem da sua TV Difusora acabou de chegar aqui no Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. Aqui ao meu lado está o enfermeiro Clidmar, que vai dar maiores informações a respeito como está o estado de saúde dessa vítima de acidente de trânsito nessa noite de sexta-feira, identificada como Miguel Arthur, de 36 anos de idade. Clidmar, a informação que chegou até a base de atendimento do SAMU aqui da cidade de Bacabal em relação desse acidente? A gente estava na base ali quando a gente recebeu esse chamado, aí a central chamou a unidade para poder fazer esse atendimento, chegar no local, visualizando lá, ele colidiu num poste lá com o seu veículo, bastante grave mesmo. Só que ele não, é, QBA, sem respeito nenhum de fratura, fizemos parte de mobilização, colocando na unidade e fizemos a remoção dele aqui para o Laura. E chegando aqui no local, aí os médicos vão tomar as medidas de cabia, para poder fazer radiografia, algum exame mais específico, para ver qual é o sintoma que nós achamos mais grave. Muita sorte, né, Clidmar, essa vítima ainda? É, vocês viram lá, né, o acidente foi feito, entendeu? Colidiu um composto lá, o que salvou ele mesmo foi o airbag e o cinto de segurança. Qual alerta que a equipe do SAMU dá em caso de acidente como esse para a pessoa não mexer na vítima? Porque chegando no local lá, as pessoas lá, os populares, já tinham mexido no corpo da vítima lá, né? Já, já, isso aí a gente não recomenda, porque pode levar um paciente a alguma grande sequela, entendeu? E ter grandes complicações, entendeu? O pessoal quer ajudar, mas tem que intervencer aí, porque prejudica e muito. E chegando no local, eu tinha removido ele, não pode, entendeu? Esperar a equipe chegar, que nós estamos totalmente preparados e capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Também deu um trabalhozinho para o SAMU que ele estava um pouco meio agitado, né? É, ele se encontra a QBA, ele, e não queria queira atendimento, e a gente conversando com ele direitinho e conseguimos trazer ele para cá, para o Fular do Vasco Conselho, para fazer medidas cabelos.